Eu vou falar sobre mapa natal, sobre personalidade, porque o mapa natal é uma forma que me ajudou muito a entender a forma que o outro se comunica, a forma que o outro sente, age e reage. Mudou muito as minhas relações depois que eu comecei a entender um pouquinho disso. Então eu pensei que eu tinha que passar esse conhecimento pra vocês, pra que vocês comecem a observar e também de alguma forma conseguir entender melhor a outra pessoa. Porque a gente quer que todo mundo haja como a gente deseja, amor condicional puro, né? Então você tem que me entender, você tem que pensar como eu, você tem que fazer como eu. Não, gente. Cada ser é o universo inteiro. Quando a gente quer que o outro faça da forma que a gente imagina que é o certo, que tem que ser, a gente não está dando espaço pra essa pessoa exercer a personalidade dela, a essência dela. Imagina nós termos bonecos se relacionando com a gente. Não! A gente precisa que cada um, o amor livre, eu já falei isso em outras lives, é aquele amor que deixa com que a pessoa expresse o que ela precisa expressar. Eu trouxe aqui vários mapas natal. Olha quantos mapas temos aqui. Parece tudo igual, né, gente? Mas cada pessoa dessa é um universo inteiro, uma personalidade inteira. Por que que muita gente se desconectou tanto da astrologia? Nós estávamos numa era onde tinha muito comando e controle. Então, não era possível que nós soubéssemos o potencial que nós tínhamos lá nas gerações dos nossos pais, dos nossos avós, e quanto mais pra trás, mais reprimido tudo isso. Quem tinha esse conhecimento da natureza, da astrologia, trazia essas informações, mas a matrix ou queimava aquela pessoa, e aí foi ficando muito queimada essa questão da astrologia. Hoje, na era de aquário, onde nós estamos descobrindo nossa essência, nós temos essa oportunidade de descobrir essa essência, de nos reconhecer pra que o nosso melhor seja oferecido pra humanidade, pra que a gente construa uma humanidade melhor, a gente está voltando a se conectar com essa frequência da natureza. E os planetas e todas as energias que regem dão muita informação pra gente. Quando eu comecei a entender sobre o mapa natal, eu entendi que a gente escolhe a nossa personalidade, a gente escolhe os nossos desafios. Eu tenho falado muito de constelação familiar aqui, e pra mim, toda vez que eu pego o mapa natal, eu entendo por que aquela pessoa teve aqueles pais, aquela história de vida e tem aqueles desafios. Gente, o que é o sol, o que é a luz, o que é o ascendente, né? O sol é a nossa essência. É onde lá no fundo a gente se realiza, a gente brilha, a gente é o sol, onde a gente irradia essa essência. A lua é como a gente sente, age, reage. Por isso que, às vezes, eu quero uma coisa, eu reajo de outro jeito. Claro que a gente precisa buscar esse autoconhecimento, esse conhecimento da nossa personalidade, pra que, de fato, a gente consiga nos conhecer e usar o melhor dessa personalidade, né? E o ascendente é o que a gente mostra pros outros, é como a gente leva a nossa mensagem pro mundo. Então, é possível que muitos de nós, comigo, acontece super, eu tenho ascendente aquário, então todo mundo olha e diz, uhul, a frané é leve, descontraída, super inovadora, quebrando regras e padrões. Mas lá por dentro eu tenho um escorpião, mexendo com todas essas águas profundas. E com a luz sagitária, onde eu sinto, ajo e reajo, sempre na expansão. Expansão demais vira exagero. Mas a expansão com consciência, realmente ela traz a fé, a abundância, e o lado otimista de todas as coisas. Então, só o fato de eu saber essas questões sobre mim mesmo, eu já tive muitos recursos pra entender como o outro sente, age e reage. Vou falar um pouquinho das personalidades. Gente, por quê? Eu não vou entrar em cada signo, tá? O que eu quis trazer pra essa live específica é sobre como se relacionam essas personalidades. Porque é muito comum que a gente queira que o outro entenda o que a gente tá falando. Mas, muitas vezes, o outro não vai entender, porque a personalidade deles é totalmente diferente da sua. Então, eu peguei aqui, ó, um mapa natal, que tem bastante elemento água, bastante emocional. Um mapa voltado bastante pras questões de estudos, autoconhecimento e carreira. Aqui eu tenho outro mapa, que ao invés de ele ter a parte emocional, já é um mapa que tem bastante inspiração, bastante atitude. Quando esses dois aqui conversarem, a comunicação deles vai ser totalmente diferente. Porque essa pessoa aqui vai ter aquele brilho no olhar, aquela inspiração, vai abrir portas, vai estar sempre pronto com novas ideias, atitudes e tudo mais. E essa pessoa aqui, ela já é mais água, mais emocional, já vai sentir... Por exemplo, se essa pessoa aqui, com esse fogo todo, falar alguma coisa no impulso, tipo, Ai, por que você é assim? Essa pessoa aqui, que tem muita água, tem a tendência a ficar extremamente sensível, chateado, tem a tendência a ficar remoendo e com mágoa. Gente, quando a pessoa não se conhece, quando ela tá no desequilíbrio, o fato de conhecer isso, pode fazer com que esses dois se relacionem muito bem. Se eu sou essa pessoa aqui, super emocional, me relacionando com essa pessoa aqui, que tem mais fogo, eu já sei que ela fala as coisas e em cinco minutos ela vai esquecer, então eu não preciso ficar remoendo isso. Então, olha a oportunidade que eu tenho de me conhecer através dessa personalidade aqui. Eu não preciso mudar essa personalidade. Eu posso usar ela como uma forma de me autoconhecer e saber lidar com as minhas sombras. Então, toda vez que eu me ver querendo se magoar, remoer, eu lembro que eu não preciso disso. Eu não preciso levar tudo tão pro pessoal, os quatro compromissos aí, né? Porque realmente o jeito dessa pessoa é diferente. Não quer dizer que ela não me goste ou que ela não tenha consideração comigo. Depois que eu entendi a astrologia, ficou muito interessante essa questão sobre os rótulos e sobre os conceitos que a gente coloca em pessoas. Essa pessoa não tem ética, essa pessoa não tem os seus valores, essa pessoa é assim, essa pessoa não dá valor pra mim. Enfim, a gente escuta isso o tempo todo. Depois que eu entendi a astrologia, eu vi que cada um expressa da forma que sabe expressar. Que não necessariamente uma pessoa cuida fazendo carinho e dando, olhando no olho. Tem pessoas que cuidam fazendo as coisas por aquela pessoa. Entender isso é libertador, porque você respeita o ser e a essência de cada um. Como que é a relação de vocês com as pessoas de personalidade diferente. Você quer que a pessoa seja sempre do seu jeito? Ou você já entende um pouquinho o jeito da pessoa e você consegue fazer com que ela fique no... Você consegue lidar com o jeito dela sem querer modificar ela, né? Os relacionamentos, eles são maravilhosos pra isso, porque eu tenho bastante... Eu tenho todos os elementos no meu mapa, menos terra. E aí, quando eu vou conversar com pessoas que são muito aterradas, tem muito terra no mapa... Vamos ver alguém aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa pessoa aqui, ela tem bastante ar, bastante mental. Então, tudo ela vai querer entender com a mente. Vai ser super questionadora. E essa pessoa aqui, ela tem bastante terra. Então, pra essa pessoa aqui se movimentar, vai ser um pouquinho mais lento. Essa pessoa, ela vai realmente, é... Você vai... Eu que tenho fogo, né? Que tenho água, eu vou dizer, vamos, vamos fazer as coisas. Essa pessoa, ai, não sei se é a hora. Não sei se eu posso sair desse lugar. Então, ela precisa de mais segurança, essa pessoa que tem mais terra. Como eu tenho pouca terra, eu, mesmo com medo, eu vou. E é legal saber disso, viu, gente? Acho que já vai dando bastante informações pra vocês. Não consigo parar com mais de um ano no mesmo emprego. Isso me deixa com uma situação financeira muito difícil sempre. Imagino. Claro que você vai ter que entender, o autoconhecimento vai ser muito importante pra você. De repente, a gente olhar na constelação familiar, o que que... Qual que é a sua relação com o trabalho? Eu já tive casos de constelação que eu abri, que a pessoa olhava pro trabalho como ela olhava pro pai dela. E ela via, realmente, o trabalho pequeno. Então, ela não fazia nada de ação pra sair daquele lugar de conforto. Como se ela já soubesse tudo, já fosse, né, alguém... Por exemplo, o trabalho tava aqui e ela tava aqui. Então, tudo que ela fazia já era demais. E aí, pro trabalho, não era suficiente. Então, ela não conseguia ter esse equilíbrio de troca. Quando ela constelou, resolveu as questões com o pai dela e viu o trabalho grande, ela conseguiu fazer essa troca. E aí, ela conseguiu outros cargos, foi melhor remunerada e tudo mais. Podem ser assuntos de baixa autoestima, de você não acreditar que você pode ou que você consegue. Pode ter envolvido a questão da sua personalidade, de você ter muito fogo, muita atitude. Então, você sempre tá querendo, por exemplo, novos desafios, novos empreendimentos. E é legal você conhecer isso, porque assim você não fica ali se cobrando pra fazer de uma forma como deveria ser feito, né? Pelo ideal que é imposto numa sociedade e tal. Tem pessoas, gente, com muita atitude no mapa, ares com ares e ares, que essa pessoa, ela vai tá sempre querendo iniciar coisas novas. Então, pedir pra essa pessoa ficar fixo num lugar é pedir realmente pra que ela anule a essência dela. Não vai conseguir, vai tentar sustentar e não vai conseguir. E aí, corre o risco de ela também aí, né? Naquela questão de querer começar tudo e não terminar. Então, precisa se conhecer justamente pra que não vá pra esse lugar. Pra que entenda as sementes que ela vai plantar e que alguém talvez dê continuidade naquelas sementes. Porque você pode trabalhar só de semear, tendo parceria com alguém que vai cuidar disso. Ou então, você, por uma questão de meta e propósito, você se fixar naquilo, tá? Então, a personalidade ajuda muito. Por exemplo, um ariano com a lua em touro. Maravilhoso! O touro, né? Essa lua em touro vai trazer uma necessidade, um sentir de que eu posso iniciar coisas e dar continuidade, dar estrutura pra aquilo. Aquário, com ascendente em áreas e lua em sagitário. Bastante fogo. Tenho dificuldade em conciliar a liberdade sagitariana com a necessidade de estrutura, hierarquia e rotina capricórnio. Interessante a sua questão. Porque assim, ó. O sagitário, ele gosta muito de liberdade. Mas você entende que a liberdade, ela não tá ligada a você só ir fazer as coisas que você quer? Quando você escolhe, tanto o aquário quanto o sagitário, né? Eu também tenho a lua em sagitário e aquário. Então, quando você escolhe, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Eu escolhi estar aqui. Então, isso é uma liberdade. Eu poder exercer essa escolha. O Saturno, o capricórnio, ele não é só rigidez. Ele não é só rotina. Ele é responsabilidade. Ele é estrutura. Então, por exemplo, como que eu vou estruturar as coisas e trazer o aquário, que ele é o inovador. O sagitário, que é a expansão. O que eu vou inovar, trazendo essa expansão e estruturando tudo isso? Então, são características pra você olhar na sua personalidade. Talvez ainda você não entendeu o que você realmente quer, né? Pra você tá construindo. Porque na medida que você entender que há algo lá de dentro, você vai fazer aquilo. Você vai se sentir livre. Você vai se sentir inovando e vai conseguir estruturar com responsabilidade, que é o que esse capricórnio traz. Então, eu acho que é isso. O Ares, que mostra, né? Começa coisas novas. Então, tem muita qualidade de trazer coisas novas na sua personalidade. Bem legal trabalhar, aprofundar o que você traz. Pra que você execute realmente aí o que você veio pra fazer. Essa caminhada de autoconhecimento é maravilhosa, sim. Peixes com lua em aquário. O sol em peixes deixa a gente extremamente sonhador, sensível. O peixes é aquele que tem o amor incondicional. E aí é tanto amor e tanto poder de criador, de Deus, que muitas vezes tem muita empatia, né? Então, muitas vezes você se perde de você, vai pro outro. E aí, na relação com o outro, você acaba tendo essa empatia e se misturando um pouco. Então, quanto mais você se conhecer, melhor pra que você realmente não se misture. Entendo o que é seu, o que é do outro, né? E use essa qualidade intuitiva a seu favor. E não pra te deixar ela sofrendo, mulher. Porque pode ter essa tendência, né? A lua em aquário é bacana demais, porque te dá essa qualidade de quebrar padrões e construir um novo. O aquário sem causa é o rebelde sem causa, né? Então, o aquário é aquele que quer contrariar tudo, o tempo todo. Quando ele entende que é necessário que se respeite uma estrutura, e isso na constelação familiar, quando a gente entende que a gente tem uma raiz que precisa ser honrada e respeitada, porque a gente só existe porque ela existiu, a gente consegue, a partir do que já existe, construir o novo. E aí, o negócio fica muito interessante, porque aí a gente não vai com essa rebeldia sem causa. Eu digo porque eu tenho ascendente em aquário, que eu falei pra vocês, né? Então, você honra o que veio antes e, a partir disso, dá uma inovada pra que fique melhor ainda pra humanidade. A gente não é um signo, a gente é um mapa inteiro. Então, deixa eu pegar um mapa, por exemplo, de uma pessoa aqui que ela não tem características do sol dela. Aqui, eu tenho uma pessoa de virgem, ó. O virgem, o sol, tá em virgem nessa casinha aqui. O mercúrio tá em virgem quase indo pra leão e todos os outros planetas. Então, tem bastante planeta em Libra. Ela comunica e ela pensa igual o Libra, né? As transformações dela são transformações através da beleza, da arte, da justiça. A estrutura dela tá aqui em Libra. O Marte tá em escorpião. Então, essa pessoa é uma pessoa que pode chegar e dizer, Ah, Fran, eu não me vejo com as características de virgem, porque o virgem é só um aspecto do mapa. Se vocês olharem o meu mapa, eu tenho muita coisa em escorpião. Essa aqui é um caso também, ó. Tenho só o escorpião, mas olha quantos planetas. Mercúrio e escorpião ainda, mas vários planetas em Libra também. Então, tem pessoas que vão ser muito o signo, vão sentir muitos aspectos do signo. E tem pessoas que realmente não vão sentir tanto, porque depende como tá esse mapa inteiro. Então, eu gosto de brincar bastante falando, a gente não é um signo. A gente é um mapa inteiro. E quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente realmente precisa entender que essa pessoa tem esses planetas todos, não só um aspecto. O Libra é o planeta da arte, da beleza, do amor, dos relacionamentos, da justiça. Por isso, a balancinha, né? Então, em Sol, traz toda essa qualidade de querer a justiça, em essência, em potencial. Traz essa questão de reconhecer o que é belo, o que é bonito, a harmonia. Em Sombra, e é legal a gente conhecer os dois, porque a gente tem os dois na nossa personalidade. A gente transita nos dois o tempo todo. A gente nunca vai ser só Sol. Por mais que eu me conheça, a vantagem de me conhecer é que eu me vejo na Sombra e já saio mais rápido dali. Escolho o mais rápido. Então, por exemplo, a Sombra de Libra é indecisão. Não conseguir, por querer sempre tudo harmonioso, muitas vezes não consegue se colocar, trazer o conflito, dependendo do mapa, né? E o conflito, às vezes, é necessário para que se resolva, para que faça o que precisa ser feito. Então, não. Para não querer o conflito, eu fico aqui, eu me anulo, eu deixo tudo para que o outro resolva, não se posiciona. Fica indeciso, muita energia da mente e, às vezes, não sai, pira, né? Fica extremamente nervoso. Quem tem muito elemento ar, por exemplo, no mapa, que é Gêmeos, Libra e o Aquário, vão ser personalidades extremamente mentais. Sempre a mente vai estar funcionando. Os outros signos também. Mas quem tem bastante elemento ar tem a tendência a ficar nervoso com excesso. E aí, a meditação é recomendável, o exercício físico é recomendável para dar uma desbaratinada, como diz por aí, né? Quem tem muito elemento fogo, que é Ares, Sagitário e Leão, por exemplo, não estou fazendo em ordem, né? Mas está tudo certo. Esses três, o fogo é a inspiração, é aquele que queima, que transmuta. Então, as pessoas que têm fogo, elas conseguem elaborar, digerir as coisas mais rápidas. Porém, elas também podem queimar tudo e todos à sua volta. Então, quando você se vê queimando, né? Para ferir, você pode trazer essa consciência para dar uma equilibrada nisso. Para que a gente use esse fogo para transformar e não para queimar o que não precisa ser queimado. Apenas o que precisa ser transformado. Quem tem muito água, escorpião, peixes e câncer, é... Pessoas extremamente emocionais, intuitivas, né? Com profundidade nas emoções. São pessoas que vão sentir mais. Claro que nessas águas profundas, tem a tendência a ser mais apegados, mais sensíveis, remoer muita coisa, mas podem transformar muito também. A água é muito necessária, é muito poderosa. Então, se você saber, reconhecer essa qualidade da água aí é sucesso, viu? E faltou os signos de terra, né? Então, nós temos touro, virgem e capricórnio. Terra materializa, precisa tocar, precisa sentir. São os signos que precisam ver para crer. Tem uma praticidade a terra de fazer as coisas, desenvolver as coisas. Em sombra, podem ser pessoas que precisam muito de segurança interior, tem medo de fazer mudanças, fica aterrado. Também não é positivo. É importante que você veja que você está estagnado demais e comece a usar a sua qualidade da praticidade. Quase não tenho água no mapa. Como trabalhar essa falta? Ah, tem dicas legais. Eu gosto de dar. Para quem não tem água, fica bastante em contato com água corrente e abundante, tá? É a questão das emoções. Então, você saber que você não é tão emocional é importante. Até para que você saiba lidar com alguém que já é mais emocional, né? A água, ela tem a sua... Ela dá forma nas coisas. Ela tem a sua adaptabilidade. Então, ter contato com pessoas que têm mais água no mapa pode ser complemento para você também, tá? E você, de alguma forma, tentando se conectar com esse elemento que falta em você. Teria que ver toda a estrutura do seu mapa, né, Dani? Para a gente conseguir aprofundar. Mas, basicamente, é algumas dicas aí para já fazer algum movimento, viu? É o movimento. A água é muito movimento. Então, quanto mais você puder movimentar o seu corpo, melhor. Então, é isso, gente. Algumas dicas aí para que vocês possam entender com quem que vocês se relacionam, respeitar o jeito de cada pessoa. Fica mais leve, fica mais harmonioso quando a gente consegue... Traz essa consciência, tá? Franciano e Patrício, falei com muito amor e vejo vocês aí nos vídeos. Até mais!